Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. O governo do estado irá quitar os salários para mais um grupo de servidores nesta terça-feira, 16 de outubro. Serão acreditados os valores para quem tem rendimento líquido entre R$ 5 mil e R$ 10 mil. Desta maneira, serão mais de 328 mil matriculados com a Folha de Setembro em dia desde a virada do mês, o que alcança 96,2% do funcionalismo vinculado ao Poder Executivo. Foram necessários mais de R$ 360 milhões em caixa para que a Secretaria da Fazenda pudesse atender os mais de 51 mil vinculados que se encontram nesta faixa salarial. Os créditos estarão disponíveis na rede bancária entre o final da tarde e o início da noite. Novos pagamentos para os 3,8% vinculados que restam pendentes dependem do ingresso da receita ao longo dos próximos dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto